No tempo, Brasil colônia, terra de brancos barões Surgia um povo mestiço, já filhos desses torrões Desejos de pátria livre tomavam seus corações Dentre esses brasileiros chamados de desraçados Um filho de escrava negra, mulato, pobre e bastardo Virou mestre entalhado, ofício mais respeitado Mais um dia uma doença com o destino combina Destrói as mãos e os pés, todo o seu corpo em surdina Cheio de chagas e dor, passa a cumprir sua sina Tinha a missão de fazer com dois fóruns afiado Bem amarrados aos punhos, homens santos lapidados Da pedra e da madeira, tá um filho livre gerado Eram os santos que esculpia mineiros inconfidentes Num apóstolo se via as feições de Tiradentes Um sonhador luminoso com a terra independente Do seu pai então surgia uma nova identidade Da nação que se formava, mestiça sim de verdade Riscou na pedra e madeira os caminhos da liberdade A medida que seu corpo ia se desfigurando E com as chagas crescentes ia se despedaçando O que caía no chão, nova terra ia formando Aliando gente e frontões, nas minas ele vagava Visionário itinerante, uma nação inventava Era o mestiço, meu Deus, que um Brasil profetizava Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Amém.